O tempo fica parcialmente nublado nesta quinta-feira, mas as temperaturas seguem em alta. Chances de pancadas de chuva na região. No mapa, a gente confere os detalhes da previsão para amanhã. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, faz 11 de mínima e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. Caçapava registra a mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em Guaratinguetá, os termômetros registram mínima de 31. No Vale Histórico, máxima prevista de 30 graus em Queluz. Caraguatatuba e Ubatuba marcam mínima de 16 e máxima de 28 graus. Hoje, fez 30 graus em Cruzeiro. Nos próximos dias, a temperatura não apresenta mudanças significativas. Lembrosidade variável na cidade, com possibilidades de chuva no período da tarde. Em Taubaté, amanhã, faz mínima de 19 e máxima de 32 graus. No litoral norte, a temperatura máxima chega aos 31 graus nesta quinta-feira, em Ilha Bela. Hoje, feriado da Proclamação da República, cerca de 100 pessoas fizeram um protesto em Taubaté contra a situação política do Brasil. O grupo se reuniu em frente ao Batalhão da Polícia Militar, General Salgado, e discutiu sobre o delicado momento que o país enfrenta. Já pela manhã, no mesmo lugar, um grupo de manifestantes protestou pedindo a intervenção militar no Brasil. O ato durou cerca de uma hora. Os dois movimentos foram pacíficos. Os casos de corrupção no Brasil, com políticos envolvidos em escândalos de desvio de dinheiro público, levantaram uma discussão. O retorno da monarquia. O Império Brasileiro, com o Dom Pedro II no poder, foi derrubado pelos militares em 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da República. O ato é considerado um golpe do Exército pelos monarquistas que defendem a volta da coroa. Hoje, no feriado da Proclamação, a bandeira da época imperial do Brasil foi hasteada em diversos pontos de Taubaté. Eles fazem parte de um movimento em Taubaté que defende a volta da monarquia ao Brasil. O regime foi extinto no país há 128 anos, com a Proclamação da República. Para os monarquistas, como são chamados, a mudança do regime não favoreceu o país. Gerou uma disputa política, que veio crises econômicas, crises políticas, a corrupção generalizada e institucionalizada no país. Pegar na época do Império do Brasil, Dom Pedro II, estava investindo em ferrovias. Você pega os países desenvolvidos hoje no mundo, todos eles investiram em ferrovias. Quando veio a República, a ferrovia estagnou, parou. A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando militares do Exército se levantaram contra Dom Pedro II. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca liderou a derrubada do Imperador. Os monarquistas afirmam que a ação foi motivada por questões pessoais e não políticas, o que para eles caracteriza um golpe. O Marechal Deodoro era amigo particular do Imperador Dom Pedro II, mas só que ele tinha uma mulher que ele amava no Rio Grande do Sul, e o Barão de Tefé acabou ficando com essa mulher. Ele ficou, obviamente, furioso, porque ele amava essa mulher. Deve lá no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, ele já estava velho, já estava doente. Chegaram alguns militares que eram a favor da República e inventaram essa mentira. Para os monarquistas, o feriado de 15 de novembro foi um dia de protestar. Aqui na Praça Doutor Barbosa de Oliveira, bem em frente ao monumento, em homenagem ao centenário da Independência, foi hasteada a bandeira do Brasil Imperial. E essa mesma bandeira amanheceu também em outros pontos aqui da cidade de Taubaté, como, por exemplo, a Praça Dom Epaminondas e a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. O movimento quer a restauração imediata do regime monárquico aqui no Brasil e defende a volta ao poder da família de Orleans e Bragança. Seria a melhor opção, monarquia parlamentarista, aonde nós teríamos uma dinastia, um imperador, que em caso de corrupção ele poderia dissolver o Congresso, convocar novas eleições sem parar com o funcionamento da máquina estatal, sem usar de poderio econômico e o povo iria eleger os seus próprios governantes. As maiores economias do mundo são monarquias, com exceção aos Estados Unidos. Segundo este filósofo, a crise e principalmente as denúncias de corrupção envolvendo políticos abre espaço para novos regimes, mas para ele a volta da monarquia é algo difícil de acontecer. A figura do rei é uma figura que ainda reserva essa grandiosidade, por ser justamente algo muito distante do povo, por ser alguém que não tem uma história junto ao povo. Infelizmente, temos que ressaltar que a corrupção também existia nos tempos da monarquia. Os cargos de nobreza eram barganhados, eram trocados, eram reflexos quase sempre de favores. Então nós não podemos nos iludir e simplesmente assimilar a monarquia como uma saída no combate à corrupção. A corrupção tem que ser combatida, mas com uma discussão ética e procedimentos cada vez mais segurosos. Depois do intervalo, para atleta André Rocha, de Itaubaté, disputa mais um título na carreira. Desta vez, ele concorre ao prêmio Atleta da Galera. E ainda, a escola Fego Carmargo, em Itaubaté, celebra 50 anos e continua contribuindo para novos talentos. O Anticidade volta em instantes, agora às 7 horas e 6 minutos. E ainda, a escola Fego Carmargo, em Itaubaté, celebra 50 anos e continua contribuindo para novos talentos.